Final de ano, aquela época em que é comum se fazer um balanço, uma retrospectiva, assim como muitas empresas, o governo federal também faz isso. Nesta quarta-feira, o presidente Lula reuniu todos os ministros para analisar as ações de 2023 e pensar o que pode ser feito em 2024. Foi a última reunião ministerial do ano. Na quarta e última reunião ministerial do ano, o presidente Lula agradeceu o trabalho de todos os 38 ministros. Em seu discurso de abertura, Lula destacou a importância de se manter uma boa articulação entre o governo e o Congresso Nacional. Queria começar essa reunião dando os parabéns à capacidade de negociação dos nossos líderes na Câmara, no Congresso, no Senado e à capacidade de articulação do companheiro Haddad que conseguiu os feitos inusitados de aprovar uma reforma tributária. Se ela vai dar todos os frutos que a gente espera, a gente ainda não sabe. Esse país está tratando com muita seriedade a questão econômica, que a gente não pensa em nenhum momento que é possível fazer mais que economia, que a gente pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil e que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo, perde alguma coisa, ganha outra coisa, mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo. Lula disse que o governo vai trabalhar para corrigir alguns erros cometidos ao longo do ano e fez um balanço positivo do período. Segundo o presidente, uma das maiores vitórias de 2023 é a recuperação da credibilidade do Brasil no exterior. Tem defeitos que depois, no final, eu vou mostrar algumas coisas que a gente tem que consertar. Eu viajei demais em 2023. Vocês sabiam que eu ia viajar porque era preciso recuperar a imagem do Brasil e construir uma imagem positiva do Brasil no mundo. O Brasil voltou a ter importância. Nós vamos presidir o G20 no ano que vem. Nós vamos presidir a Copa em 2025. Nós vamos presidir os BRICS em 2025. E, possivelmente, a gente vai trazer a Copa do Mundo das Mulheres para o Brasil. Neste último encontro, que durou cerca de cinco horas aqui no Palácio do Planalto, o primeiro escalão do governo, apresentou ações realizadas e projetos para o ano que vem. Uma das estratégias para 2024 é acelerar a entrega de obras pelo país. A última reunião do ano com os ministros, com o presidente e o vice-presidente, uma reunião de balanço, um ano extremamente positivo. Positivo do ponto de vista dos indicadores econômicos. Começamos o ano com o pessimismo de muitos e estamos fechando o ano com o crescimento em torno de 3%, com a cotação do dólar declinante, com a inflação declinante, com o desemprego em queda e com o aumento da massa salarial. Vários programas, ao todo 75 programas foram lançados este ano no conjunto dos ministérios. E agora, 2024, é um ano de entregas. Então, é um ano de menos lançamento e mais entregas. O ministro Paulo Pimenta destacou o novo programa de aceleração do crescimento, lançado em agosto deste ano, que irá investir 1,7 trilhão de reais em todos os estados. A grande parte das políticas públicas que nós já lançamos ou retomamos, a população vai sentir de forma mais sensível a partir do ano que vem. Daqui a uns dias, vai estar sendo anunciado o resultado do PAC Seleções. Mas dou um exemplo. Escolas em tempo integral. Nós teremos um milhão de vagas o ano que vem. Queremos ter 3,6 milhões de vagas até o final do nosso governo. Já sabemos quais são as cidades, quais são os estados que aderiram, mas as famílias que vão ser beneficiadas ainda não foram escolhidas. Nós vamos saber isso lá em fevereiro, em março. Anunciamos a primeira seleção do Minha Casa Minha Vida. Queremos construir 2 milhões de novas moradias até 2026. Mas ninguém ainda assinou o contrato novo do Minha Casa Minha Vida, apesar de que a gente já sabe quais são as cidades, quantas vagas terão em cada município. O PAC, nós queremos gerar aí de 4 milhões a 4 milhões e meio de empregos. Mas ainda leva um tempo para que efetivamente essas obras comecem a acontecer.